Olá, você que nos acompanha neste momento, vamos rezar juntos o relógio da paixão. Antes de iniciar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações em seu e-mail. Sempre que postar alguma novidade, você vai receber. Jesus recebe o beijo de Judas. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos doze, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetetes. Enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, o traidor combinará com eles este sinal. Aquele que eu beijar é ele. Ele prendeu-o, aproximou-se imediatamente de Jesus e disse, Salve, Mestre. E beijou-o, disse-lhe Jesus, É então para isso que vens aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora sempre. Amém. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, e pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Amém. Amém.